É um projeto também de 2021, nós corremos atrás e protocolamos da Seduc, vimos a necessidade da reforma da Escola Iturcorreia, estadual, mas, claro, eu falo que a rede de ensino não existe estado-município, é uma rede única. Então, a preocupação nossa da reforma é um prédio que foi construído e nunca foi feita uma manutenção adequada, sempre pequenos reparos. E, aproveitando a deixa do Governo do Estado em melhorar os ambientes escolares, fizemos o projeto e trabalhamos nele todos esses anos, correndo atrás, para que fosse aprovado e conseguimos a aprovação agora, em dezembro, de toda essa reforma da Escola Iturcorreia. Foi assinado, já foi publicado e já foi também depositada a primeira parcela desse convênio para a execução do serviço. Então, agora nós vamos fazer a licitação dessa obra para que a gente consiga iniciar essa reforma. Então, é um prazo só desse trâmite burocrático de licitação e ordem de serviço para a empresa começar a reforma da nossa Escola Iturcorreia. É importante a gente mencionar justamente isso, vice-prefeita, os moradores, a população em geral, acabam não entendendo todo esse trâmite, mas não é assinou e começa no outro dia a obra. Não, não. Nosso sonho, se fosse assim, a gente precisa... Porque o que acontece? A licitação tem que ser exclusiva. Eu não posso licitar uma obra, quando é convênio, ela sem ter, inclusive, o número do convênio. Então, como saiu agora, final do ano, o convênio, o número do convênio, e aí o governo do estado, ele é comprometido com isso. A partir do momento que ele assina o convênio, ele já deposita a primeira parcela. Então, e o município precisa esperar esse convênio ser assinado e publicado, inclusive. Então, agora nós temos isso em mãos, agora a gente parte para a nossa obrigação, que é a parte de licitação. Para chegar à licitação, tem todo um termo de referência que tem que ser feito, que é a parte da engenharia, e entregue no setor, o setor marca a licitação, vem a data e tem a concorrência. Hoje, agora, em 2024, tem a nova lei de licitações, então, é medida de concorrência. As empresas, geralmente, vêm mais de uma e tem prazo de recurso ou não, até finalizar. Finalizou, dá ordem de serviço, aí sim, começa a reforma. Bom, e sem contar também, vice-prefeita, que esse investimento que está sendo feito aqui no nosso município é investimento a longo prazo, afinal, uma reforma bem ampla, e sem contar também que a gente sabe que a escola Itrio Correia tem uma significância histórica aqui no nosso município muito grande. Com certeza, né? Nós temos, eu, particularmente, tenho um carinho muito grande, que estudei todo o meu período escolar da primeira série ao terceiro ano na escola Itrio Correia, e a gente tem um carinho imenso por ela. E é uma obra, claro, que não vai acontecer da noite para o dia, né? Principalmente por quê? Porque vamos estar em período escolar, né? De aula, então vai ter que ser feita toda uma logística de como essa obra não pode parar, tem que realizar, mas, infelizmente, não dá para fazer só no período de férias escolares, né? Ela vai se alongar aí durante o período escolar. E, então, isso também tem uma demora na execução por conta dos alunos, né? Tem que ter o cuidado ali, a obra, né? E ali a gente tem alunos pequenos, alunos adolescentes, então tem todo esse cuidado. Mas é uma obra que vai acontecer no ano 2024, se Deus quiser.